44, processo número 48500-002914-2012-42 Solicitação da Copel Geração e Transmissão S.A. para prorrogação do contrato de concessão de transmissão de energia elétrica nº 60 de 2001 Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega Senhores diretores, por meio da correspondência 7 protocolada em 16 de maio de 2012 A Copel pleiteou prorrogação do prazo de concessão objeto contrato de concessão nº 60 do co-titular Em 10 de outubro de 2012, pela correspondência 132, a empresa ratificou o pedido de prorrogação do contrato de concessão nº 60 Nos termos da medida provisória 579 de 2012 A Superintendência de Concessões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT Por intermédio da nota técnica 328, fez análise do pleito e verificou o atendimento aos requisitos estabelecidos na medida provisória No decreto e no despacho 3065 da ANEL E nesse sentido, recomendou o encaminhamento da solicitação de prorrogação ao Ministério de Minas e Energia A Procuradoria já se manifestou Passo a leitura da fundamentação Conforme o parágrafo 1º do artigo 11 da medida provisória 579 de 2012 Os requerimentos de prorrogação devem ser apresentados com antecedência mínima de 60 meses da data final do contrato ou ato de outorga A menos que o prazo remanescente da concessão seja inferior a 60 meses Nesse caso, conforme os parágrafos 1º e 2º do artigo 2º do decreto 7.805 O requerimento de prorrogação ou sua ratificação deveria ter sido apresentado até dia 15 de outubro de 2012 E a Coppel assim o fez no dia 10 de outubro O contrato de concessão nº 60 tem vigência até 7 de julho de 2015 Segundo a segunda subclausa da cláusula 12 desse contrato O requerimento de prorrogação deveria ter sido apresentado em até 36 meses antes do seu término Ou seja, até 7 de julho de 2012 O que ocorreu Já a ratificação que deveria ter sido apresentada dia 15 de outubro O foi dia 10 de outubro Nesse sentido, a área técnica analisou o pleito E por meio da nota técnica 328 Recomendou, atestou a aderência do pleito às condições da medida provisória E nesse sentido, concluiu que a empresa encontra condições para que o seu pleito seja atendido Ou seja, a prorrogação de sua concessão Passo a leitura do dispositivo de voto Diante do exposto, considerando que consta do processo 48.500.0029.14.2012.42 Voto favoravelmente a prorrogação da concessão de transmissão de energia elétrica Objeto do contrato de concessão nº 60 Requerido pela COPEL Nos termos da medida provisória 579 E ao encaminhamento do pleito ao Ministério de Minas e Energia Mediante o ofício anexo É o voto Em discussão? Em votação Voto com o relator Eu também volto com o relator Proclamo que a diretoria decidiu recomendar ao MME A prorrogação da concessão de transmissão Objeto do contrato de concessão 60 de 2001 Requerido pela COPEL GIT Próximo item